Graça e paz, pessoal! Dando continuidade nas reflexões no livro de Marcos, o Evangelho dos Milagres, nós estamos refletindo nos versículos 29 ao 34. Nos vídeos anteriores, informamos que essa narrativa bíblica trata de um dia de trabalho do Senhor Jesus, o servo que veio para servir. E comentamos ali sobre curas na sinagoga, curas na casa de Pedro. E hoje nós queremos ler o versículo 32, que trata ali do finalzinho do dia. O dia está terminando, pôr do sol, finalizando esse dia incrível no ministério de Jesus. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Observe que ali no final do dia, uma multidão foi atraída. Muita gente mesmo foram ao encontro de Jesus. pessoas doentes e doentes de todas as ordens de enfermidades. E é interessante, porque havia na multidão aqueles que apenas queriam ver as coisas acontecerem. Os curiosos. Sempre os curiosos estão presentes, que não se envolvem efetivamente. Estão ali só para observar. Havia também ali um grupo de pessoas escravizadas por poderes malignos e ainda pessoas enfermas. E o outro grupo é aqueles que trouxeram seus amigos doentes e endemoniados. Eu quero dar uma ênfase nesse terceiro grupo. O grupo dos solidários. O grupo das pessoas que conduziam os doentes a Jesus. Que levavam os doentes até Jesus. Então eu quero destacar aqui as pessoas que traziam os endemoniados a Jesus. A ideia da palavra grega aqui, para trouxeram, é carregar um fardo. Muitas pessoas enfermas e endemoniadas foram trazidas a Jesus de outra sorte, jamais poderiam vir. Naquele contexto, o Cristo presente, eles ouviram testemunhos de pessoas curadas por Cristo e que Cristo continuava curando. E essas pessoas solidárias, essas pessoas misericordiosas, iam e levavam, localizavam essas pessoas doentes, enfermas, e levavam essas pessoas até o mestre. Conduzia essas pessoas até Jesus. Olha que trabalho maravilhoso. Com certeza um fardo, pesado mesmo, pela estrutura, pelo contexto da época, não era fácil levar um doente, uma pessoa até Cristo, pelas condições da época, diferente da nossa hoje. Mas mesmo assim, esses homens de Deus, mulheres de Deus, conduziam os enfermos até Jesus. Esses enfermos eram levados. Queremos destacar isso. Eram conduzidos. Ou pereceriam sem esperança. Nós devemos trazer os cativos a Jesus. Nós estamos num contexto diferente. Temos comentado que nós estamos em missão. A missão é de Deus. E nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Hoje, de repente, essa questão geográfica não é tanto importante. O importante é sermos instrumentos na mão de Deus para pregar o Evangelho para as pessoas, para apresentarmos Jesus para as pessoas. Nós estamos em missão, na missão de Deus. E o nosso trabalho é facilitar, de alguma forma, dar acesso às pessoas que ainda não conhecem Jesus, alcançar Jesus, serem apresentadas para Jesus, conhecer Jesus. Então, como instrumentos nas mãos de Deus, nós podemos fazer esse mesmo trabalho, esse mesmo serviço que esse grupo fazia, esse grupo de solidários, de pessoas generosas e misericordiosas, pregando o Evangelho. Isso que eu estou fazendo aqui, através desse vídeo, nesse isolamento social, eu estou apresentando Jesus de alguma forma, quem sabe, para alguém que não conhecia, que não tinha ouvido falar sobre Jesus, dessa forma, dessa maneira, que Ele é servo, que Ele veio para servir, que Ele cura todas as doenças, cura doenças espirituais, emocionais, físicas, e que a maior bênção que vem dele é a bênção da salvação. Então, nós estamos dando continuidade a esse trabalho desse terceiro grupo, que é levar as pessoas até Jesus, ou irmos até essas pessoas e apresentar Jesus para elas, nesse contexto nosso. Jesus é o libertador dos homens e o terror dos demônios. Marcos faz uma clara distinção entre enfermos e endemoniados. Preste atenção aqui nessa parte, eu vou ler parte aqui do livro do Hernandes Dias Lopes, porque ele diz assim, enquanto Satanás pode causar doenças físicas, nem toda doença é causada pelo poder demoníaco. É verdade. Porém, a possessão é uma enfermidade tríplice, espiritual, mental e física. Então, nem todas as doenças são doenças espirituais. Isso é um fato. Mas é fato também que existem as doenças espirituais. E as doenças espirituais são causadas por demônios e elas atingem três áreas na vida da pessoa, espiritual, mental e física. Arrebenta com a vida da pessoa. E esse tipo de doença, a medicina não cura. Só Jesus Cristo cura. Só Jesus Cristo liberta as pessoas espiritualmente. É um tipo de enfermidade produzida por agentes espirituais, demoníacos, quando demônios aninham-se no corpo do ser humano. É uma estranha complicação de desordem físicas, morais e espirituais. Quantos textos bíblicos nos apresentam, principalmente no Ministério de Jesus, pessoas que tiveram esse tipo de doença espiritual. Jesus fala de uma mulher torta e era uma doença espiritual. Jesus expulsou o demônio e a mulher ficou curada. O Cristo libertou um homem de uma legião de demônios. Ele estava sem o juízo perfeito, ele vivia nos cemitérios, ele era agressivo, era um homem totalmente alheio à sociedade, vivia à margem da sociedade, violento. E Jesus libertou ele. O texto lá no final diz que Jesus deixou aquele homem na sua terra para evangelizar a cidade em perfeito juízo. Quer dizer, antes ele não estava em perfeito juízo. Então a doença espiritual é terrível porque ela é causada por Satanás, ela é causada por espíritos malignos. E Jesus Cristo tem poder para nos proteger, para nos guardar e curar. Marcos diz que toda a cidade estava reunida à porta. É claro que Marcos usa aqui uma hipérbole, um exagero, uma figura de linguagem. Ele está dizendo aqui que tinha uma multidão, que tinha muita gente ali, muitos doentes, muitos endemoniados. Então a palavra grega reunida à porta é episinegmen. Literalmente significa ir com os outros e permanecer junto em um grupo. Então ali tinha grupos de pessoas, uma multidão, que permaneciam, que não largavam ali o pé, vamos dizer, de Cristo, que não largavam a presença de Cristo, que estava realmente na presença de Cristo e comprometido com Cristo. tinha um grupo de curiosos, é claro, mas tinha grupos de pessoas necessitadas e de pessoas comprometidas, de pessoas que queriam a cura, mas queriam o curador também, queriam seguir Jesus também, como Deus, como Salvador. Então havia nessa multidão para concluir esses três grupos, aqueles que eram necessitados de ajuda, aqueles que trouxeram seus amigos doentes e endemoniados e aqueles que eram apenas curiosos e estavam ali para observar o que ia acontecer. Que Deus nos livre de sermos apenas curiosos, de sermos apenas seguidores descompromissados, pessoas que estão em meio à multidão, pessoas que não fazem diferença nenhuma. que Deus nos guarde disso, que Deus nos ajude a sermos, a pertencermos a esse terceiro grupo, pessoas comprometidas, que ajudam os necessitados, que ajudam os carentes a terem acesso a Cristo. Que Deus abençoe, até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.